E aí galera, tudo beleza? Hoje eu estou aqui de volta depois de muito tempo para trazer um vídeo de mods. Dessa vez o mod da vez está por aqui. Uai, cadê ele? Era para estar lá. Vamos procurar aqui então né, já que ele não está na barra que eu li lá na descrição que ele ia estar né. Me trollaram galera. Me trolladinho, me trolladinho. Talvez aqui, é aqui mesmo. Olha só galera, que elegante. Agora tem uma luzinha ali né, para quando ficar de noite. E a gente vamos dar uma examinada, vamos dar uma entardecida aqui no dia. E olha só, enquanto a gente estiver perto dessa casa a gente fica de boa. Será que aparece outra coisa escrito, não sei porque. Eu só não estou conseguindo dormir, não sei porque. Mas perto dela já dá para passar a noite de boa né. Eu só não sei porque não está dando para dormir nela, era para dar para dormir, algum bug, alguma coisa assim. Mas só da gente poder construir uma casinha que já fica com foguinho o tempo todo 24 horas por dia, já é algo bem útil né galera. Esse mod galera, vocês vão procurar o nome dele, vocês vão dar uma pesquisada lá no Steam Workshop. Que eu já postei um vídeo ensinando como instalar os mods de lá né. E só vai dar lá para pegar ele e pronto né. Vamos ver aqui um negócio. O nome do mod é este daqui, Wilson House with Light. Que é algo bem útil né. Sai para lá bichinho, eu não quero você. E era isso que eu tinha para mostrar para vocês galera. Só um vídeo pequenininho aqui para mostrar esse mod muito útil né. Estou escondido atrás da minha casa. Se eu tirar o chapéu eu acho que eu sumo. É isso mesmo eu sumo. E é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de avaliar o vídeo e deixar seu gostei e seu comentário. E é isso aí galera, valeu e até o próximo vídeo. Tchau.